Estamos aqui no Cartório Eleitoral e eu vou falar agora com a Fabiana Reis, técnica judiciária. Fabiana, nos fale o que está acontecendo aqui hoje no Cartório Eleitoral. A cerimônia de carga. O que consiste a cerimônia de carga? Cada urna é denominada de cada sessão. Então, as urnas têm os números dos candidatos e as fotos dos candidatos iguais para todas as sessões da 220. Mas, hoje, nós estamos colocando dentro das urnas os eleitores de cada sessão. Por exemplo, os eleitores da sessão 137 da Vargem Bonita, eles estarão lá naquela urna e, consequentemente, de todos os eleitores. Depois que a gente faz a inserção, a inseminação dessas urnas, a gente lacra, faz os testes, autotestes todos de novo, teste de teclado, de vídeo, microterminal. E, depois, a gente faz a cerimônia de lacração, ato contínuo. E, depois, a gente aguarda o dia 28 de setembro, que vai ser o dia da conferência de relógio e data. E, também, as auditorias. Porque, essas auditorias, nós sorteamos cinco urnas aleatórias, que vai ser por amostragem. E, nós fazemos a votação de todos os candidatos ali, para ter certeza de que o nosso procedimento, hoje, foi realizado com sucesso. Depois, nós damos nova carga nessas urnas que foram utilizadas na simulação da auditoria. E, depois, aguardamos até o dia da eleição, dia 2 de outubro. Então, após tudo isso, elas ficarão prontas já para serem usadas no dia 2? Exatamente. Após a cerimônia do dia 28, que é de data e hora, e a auditoria, essas urnas ficam aqui alocadas no cartório eleitoral até o dia da eleição, dia 2 de outubro. E, com o aumento de São Roque, da cidade de São Roque, na comarca, o trabalho, com certeza, vai aumentar. Quanto tempo que leva para fazer todo esse trabalho das urnas, dessa lacração, tudo isso? Terça, quarta e quinta, até acabar. Na quinta-feira, a gente fica até acabar todo o procedimento. São três dias de carga diurna.